Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft. Nossa linda e amada série de Minecraft Survivor na 1.17, mano. E no vídeo de hoje, lajota bigoron vai fazer uma coisa interessante. Pra quem não tá ligado, no último episódio, nós fizemos a nossa nova base secreta da revolução do bigoron. E é um bigodon. Vamos lá pra vocês verem. Olha que da hora, mano. De noite fica legal, hein. Bom, aqui dentro eu ainda não fiz nada, mas eu vou fazer. E bastante coisa até. Eu tenho vários planos. Porém, eu acho que eu vou acabar decorando aqui, provavelmente, junto com vocês numa live e tal. E daí eu vou gravar com o replay mod pra te mostrar no vídeo daí. E ó, essa loja aqui não tinha antes. É, e ainda não tem a loja, né? É só o galpão. E bom, e no vídeo de hoje, nós vamos usar mais um método interessante de como pegar diamantes aqui no Minecraft. Por causa que eu já usei o método lápis lazuli. Agora eu quero testar os métodos de x-ray no Survivor. Eu quero ver os que eu conheço, quero testar eles. Tem um que eu nunca usei na vida, eu quero testar um botão em prática. Porque eu preciso de muita grana, meus amigos. Muita. Por causa que o próximo projeto da revolução do Bigoron vai necessitar de grana. Porque só assim a gente vai fazer o nosso plano de dominação do servidor e muito mais. Porém, vai dar um certo trabalho. Então, o primeiro passo da nossa vida aqui vai ser conseguir vários diamantes. Porque se vocês olharem minha Shooker Box, eu tenho só seis blocos. E eu quase, e eu nem tenho negrito. Eu tenho, tipo, uma barra e seis fragmentos. Que dá, tipo, duas barras no total. Então, por incrível que pareça, eu estou pobre. Deixa eu ver se minha loja, pelo menos, cendeu alguma coisa. Ó, dessa vez, aqui no SPAW a loja não vendeu tão bem. Eu só consegui um diamante até agora. O Foca falou que tá fazendo a divulgação da loja, mas acho que a galera já comprou tudo o que queria comprar, né, no caso. Ó, ferro, parece que vendeu mais. Deixa eu dar uma olhada. Ó, vendemos ferro, vendemos ferro. É, mas tá indo, tá indo. Tipo, aos poucos a gente chega lá. Deixa eu pegar o diamante daqui também, vai. E vou guardar aqui, depois eu organizo. Enfim, eu acho que esse parque aqui, por sinal, também, ele tem uma grande chance de prosperar, tá ligado? Eu acho que esse parque pode ser uma boa fonte de grana e de outras coisas bem legais. Porém, tem que ter mais brinquedo, né? Porque no momento só tem o brinquedo do The Let's. E o que que tem aqui? Bom, vai ter uma barraca de ticket aqui, mas o ticket ainda não tem preço. Bom, tá de boa, tá de boa. Eu tenho grandes planos pra cá. Depois eu vou ter uma conversinha com vida. E bom, antes de a gente poder começar qualquer parte do nosso projeto, no vídeo de hoje, a gente precisa organizar os nossos baús. Infelizmente, a gente tá começando a ficar cada vez mais sem espaço de baú e tá começando a virar um acumulador, um acumulador. Gente, eu tô virando um acumulador. Eu vou ter que fazer alguma coisinha pra arrumar esse negócio aqui. Não, de verdade, deixa até lá em cima pra vocês verem. Cadê minha lupa? Peguei até aqui a luneta porque tá chovendo no TopCraft. E, gente, na minha opinião, não tem nada mais lindo nesse servidor do que quando tá chovendo. Olha que server lindo, mano. Tipo, deixando todo o RP de lado, toda brincadeira, mano. Ô, de verdade, eu amo essa série e eu amo todo mundo que tá aqui, mano. Todo mundo é muito legal e olha que da hora. Eu vou botar um shaderzão pra nós ver. Vai dar lag? Vai, né? Vamos ver. Gente, vai dar um certo lag, tá bom? Só pra deixar bem claro por causa que o Minecraft e o Bolsa 17 tá bem lento mesmo, tá bem ruim. Mas vai dar pra vocês verem as coisas. Então, vamos ver tudo aqui com shaders. Chovendo ainda por cima, né? Ó, a casa do Orion. Maneiro, maneiro. A farm de slime. Olha a lua que da hora, ó. Mano, esse aqui é legal. Olha a torrezona que da hora. Vamos descer dar uma olhada aqui na nossa casa, nessas coisas, mano. Ô, de verdade, se meu PC aumentasse, eu jogava só assim, mano. Olha que... Olha que... Ô, não, tipo, não fica muito mais aconchegante. Tipo, olha que clima bom. A fogueirinha, a chuva lá fora, de noitezinha. Aqui fica muito melhor, mais aconchegante, assim. Tipo, não sei. Eu acho muito bom. Tipo, olha isso aqui. Não dá uma vontade bem maior de ficar aqui nessa casa? Sei lá, eu gosto muito. Ó, que legal. Será que muda alguma coisa o armazém da irmandade? Ah, fica mó da hora, olha. As folhas de azaleia. Não, fica assim, ó. Eu ia falar que não muda muito, mas muda sim, mano. Fica mó bom. Ó, que da hora aqui, ó. O tourzão aqui, ó. Pela ponte do Haars. A área das Craft Girls. Mano, muito da hora. Como que fica dentro do submarino à noite? Na chuva ainda por cima. Ah, não vou admitir que eu achei que ficaria mais legal. Eu achei que ficaria mais legal aqui. Um outro lugar. Eu acho que... Eu quero ver também como que tá a cidade. Eu quero ver o bigodão. Ah, e aproveitando. Eu li um comentário falando que com a revolução do bigodão eu vou ficar do mal. Na real, não. Na real, não. Então, o meu objetivo com isso é eu ganhar mais poder no servidor pelo simples motivo de eu querer que todo mundo possa ter suas lojas de uma forma justa, em paz, sem taxação, roubo de imposto e abuso de poder. Tipo, a única coisa que eu quero é que o servidor, tipo, todo mundo seja livre e feliz pra fazer o que bem entender. Tipo, logicamente, eu acho legal a ideia de ter rua, de cada um ter um espacinho pra loja e tal, mas eu não acho legal, tipo, vamos supor, alguém tem um diamante e outra pessoa vai lá e pega e tal. Então, eu quero deixar o ambiente totalmente seguro, tá ligado? Esse é o meu objetivo. Tipo, enfim, olha o bigodão, que da hora. Ficou show, hein? Vamos ver de dentro dele como que é as coisas? Olha isso. Daqui a gente consegue ver o servidor inteiro, a vista panorâmica. Enfim, deixando os vídeos aqui a parte, vamos pra casa, mesmo que tenha chovendo. A chuva tá bonita, tá boa. Mas vamos pra casa, a gente tem que organizar nossos itens, que hoje em dia vai ser longo. E bom, chegando em casa aqui, levando em conta que eu vou redecorar aqui tudo em breve, eu acho que não tem um problema colocar uns baús aqui e deixar desorganizado. Por causa que, se eu não me engano, o Pedro falou que ele vai organizar a sala de baú da Irmandade. Então, eu não quero jogar coisa lá e desorganizar tudo, sabe? Então, galera, vou dar uma arrumada no baú, nesse clima confortável aqui. E daqui a pouquinho, aí volto pra começar nossos projetos. E pronto, galera. Dei uma boa organizada aqui, ó. Nessa shulker box de minérios, esquentando alguns minérios e outros. A de cabeça já tá tudo certo. A de foguete, tem que ir rapaz e ser meu inventário agora, mas eu tenho que craftar mais foguetes depois. Eu vou ver se eu compro na loja da Nogal, na real. Essa daqui é uma shulker box pra eu poder curar villagers, caso eu ache algum zumbi ou algo do tipo. Então, por enquanto, eu vou deixá-la aqui separada também. E essa aqui é a shulker box dos itens que a gente pegou na Farlendes. Eu quero renomear ela, ó, por causa que eu acho que é importante ter os itens que a gente pegou na Farlendes. Calma aí. Eu tenho uma bigorna aqui em casa? Eu não tenho bigorna em casa. Deixa eu ver se meu amigo tem aqui, por causa que eu não quero ter que fazer outra, não. Tá, meu amigo não tem. Vamos ver se meu outro amigo tem. Opa, bigorna, boa. Pronto, renomei essa shulker box. Agora, todos os itens que eu peguei na Farlendes, eu vou saber que são daqui. No caso, os concretos que estão aqui, eu não peguei na Farlendes, mas eu usei na Farlendes, então, entendeu? É, de resto, acho que tem que organizar daqui pra pensar. Tá, agora, antes da gente ir, tem mais uma última coisa pra fazer. Tem que reparar nossas ferramentas. Até por causa que vai rolar uma coisa aqui, não sei se vocês vão lembrar, mas vai ser bem interessante. E, bom, estamos aqui no Dend por um simples motivo. Bom, o primeiro é que, pra quem não sabe, aqui é minha farm de XP. Eu que fiz aqui, isso aqui é meu, tá? Então, eu vim aqui porque, meu Deus. Ó, a galera tá usando os vale aqui. Que da hora, mano. Que da hora. Usaram os vale. Que legal, eu gostei. E pronto, arrumamos aqui a farm. Agora, eu basicamente, eu só preciso reparar todos os meus itens pelo seguinte motivo. Pra quem não lembra, antes de eu ir viajar, eu também não lembrava disso. Eu peguei essa letra impressada do Kotox, então, eu tenho que devolver a letra do meu amigo, né? Então, vamos devolver pra ele, vamos dar um presentinho, por causa que a gente esqueceu de devolver. Então, vamos agradecer ele, né? Já que ele ajudou a gente tanto. Tem mais alguma coisa pra reparar aqui? Tem. E, bom, infelizmente, eu tenho algumas coisas aqui pra reparar, só que elas não tem como reparar ainda, né? Eu precisava fazer uma espada com esses atos encantamentos aqui. Essa também é dele e é emprestada. Porém, agora eu não tenho como, então, por mais que eu tenha livro de remenda, eu não vou gastar ainda. Eu vou guardar pra depois fazer uma espada melhor. Enfim, vamos só formar até nível 30? Ah, e deixa eu ver como que tá aqui, né? Ó, o Lápis Lazuli gastaram tudo, mas pelo menos colocaram um rebolo aqui, olha. E as bigornas tá ok? É, tá funcionando até. E, ó, dropou uma cabeça de Enderman, não tinha uma ainda. Enfim, já formamos o que a gente queria, vamos embora. Vamos ver se o Kotox tem um baú aqui? Ele tem placa e tem baú, beleza. Pega aqui o baú, coloca aqui, pega a letra dele e a espada. Coloquei aqui, ó, muito obrigado pela ajuda, amigo. Traço L. Agora, deixa eu só pegar aqui o Enderchat dele e eu vou dar 5 diamantes pra ele. Eu acho que é uma quantidade boa, por causa que, na real, ele me emprestou como amigo, ele não cobrou nada. Então, tipo, não teria nem porque eu dar o diamante, mas, sei lá, ele me ajudou tanto, então eu quero ser grato de alguma forma ao meu amigo, tá ligado? Enfim, agora é só a gente sair, minerar e ficar ricom. Para fazer todos os nossos objetivos aqui dentro do servidor. E, aliás, aproveitando que eu já tô aqui, gostaria de pedir pra todo mundo descer no vídeo e deixar o gostei. Se esse vídeo chegar a marca incrível de 30 mil gosteis, eu prometo fazer uma live aqui no YouTube, uma live no YouTube pra vocês, de Top Craft. Uma live incrível, legal, com RP, evolução e tudo mais, beleza? Então, deixa o gostei e se inscreve no canal pro YouTube recomendar esse vídeo pra vários amigos seus e, assim, a gente tenha mais inscritos. E vale lembrar também que mais de 40% das pessoas que vêem o canal do Lajota não é inscrito, então, tipo, vai que ser um deles, por favor, desce e se inscreve. Dá uma ideia, dá uma ideia, enfim, bora lá. E, bom, gente, agora a gente finalmente pode começar de verdade. Então, vamos pegar só os itens que a gente vai precisar e, na real, eu também vou precisar fazer uma poção. Então, deixa eu pegar três aqui, frasquito, fungo do Nether. E o outro rolê que eu vou precisar é creme de magma. Sim, gente, vai pegar netherita também, galera. Eu não tenho creme de magma. Deixa eu ver se eu tenho alguém pra ir pra arranjar um. Se não, eu vou ter que ir lá no Nether buscar, mas eu vou torcer que o Pedro que tenha. Funciona! Eu achei que creme de magma, assim, era só com Minecraft com mod, mas funciona. Então, temos creme de magma, god. E daí, depois, a gente bota uma glowstone, se não me engano, pra poção ficar maior, né? Acho que vai ter glowstone só lá em cima. E, galera, enquanto isso, eu tava pensando na seguinte coisa. Eu decidi o que eu quero fazer com essa revolução dos bigodes. Eu me decidi. Eu quero ficar poderoso o suficiente nesse servidor aqui que eu tanto amo pra poder ajudar tudo e todos. Basicamente, em todo momento que alguma pessoa precisou de ajuda minha no servidor, você pode perguntar pra ela qualquer um. Eu não nego ajuda. Se eu tiver uma única netherita e a pessoa precisar, eu dou pra ela. E eu nem peço de volta. Então, já que eu sempre ajudei todo mundo do servidor, seria muito estranho eu ficar contra todo mundo do servidor. Então, a minha decisão é fazer a evolução do bigodão pra eu ficar poderoso, ricão, pra ajudar tudo e todos. Porém, sem colocar impostinho na loja, multar a pessoa, pegar parte dos lucros ou tomar o poder à força. Vamos fazer isso direito, né? Então, basicamente, esse é o plano do Mano Lajota. Taca glowstone aqui. Não é glowstone? Eu fiquei mó tempão procurando o bagulho à toa, era redstone. Fazer aqui uma composterita. Boa. E também pegar areias. Tá, agora a gente tá pronto. Joga a redstone aqui e agora vai, né? Então, agora é só a gente ir pra um lugar bem distante do mapa. Então, editor, transição! Bom, duas coisas interessantes aconteceram. Uma é que agora saiu, mas tinha quatro golfinhos acompanhando o meu barco. É que eu parei pra gravar dele ser de perto, mas tinha quatro golfinhos comigo. E outro é que eu achei mais um milho cogumelo. Olha que engraçado. É, eu tô um pouquinho longe de casa, eu tô mais ou menos no menos três mil. Tava andando de barco até aqui. Mas, sei lá, eu achei muito legal, achei outra ilha cogumelo. A minha dúvida é, será que mais alguém já passou por aqui? Uou, o que que é isso aqui? Parece uma ravinona d'água. Olha aqui o seu lote. Você é o normal? Isso é o normal. Tá bom, estamos basicamente na camada 20. É uma camada bem próxima da bedrock, isso é muito bom. E estamos longe de casa, então significa que ninguém vai ter pego nada aqui. Porém, eu vou pegar esses carbons aqui, porque carbons sempre tem falta no servidor. E agora, basicamente, eu boto a composteira aqui e taco a areia. Boom! Uou, que legal ali! Bom, basicamente, esse é o método de x-ray que a gente pode utilizar dentro do overworld. Tem mais algum, só que, pra ser sincero, de útil, eu acho que esse é o mais. Eu conheço um outro também, que dá pra gente usar porco e escada. Porém, ele não é tão bom. Enfim, vamos pra aquela área lá, que aquela área parece mais promissora, tem mais cavernas. E aí, Lula, suave? Nem ferrando que eu dropei a cabeça da Lula brilhante de primeira. Tá? Ó, tem dois Endermas ali pela partícula. É, só que aqui foi um lugar ruim, na real. Às vezes, quando você faz esse bug mesmo, você não consegue achar nada. E, às vezes, você vai achar muita coisa. Depende muito de onde você tá e do ângulo que você olhar. Olha! Eita! Bom, já que estamos aqui na F3 mais G... Eu pego aqui e vamos pra borda da chunk, tá bom. Na teoria, é pra ter diamantes por aqui. Vamos dar uma olhada. Ou não. Tá bom, gente, seguinte. Troquei, eu tava usando sódio lá, que é aquele bagulho lá pra FPS. E agora, eu estou... Nossa, olha esse FPS, que bonito! Bom, bom. Agora, eu tô com Optifine. Por causa que eu tava bugando muito a chunk na hora de ver. Daí, eu acho que aqui vai ficar melhor. Bom, como vocês viram... Opa, tudo bom? Por aqui tinha uma lava, não lembro muito bem aonde. Não, eu não vou pegar, não. Tem uma farm, né? Caramba, deixa eu dizer. Mas a redstone é boa, vou pegar a redstone. Tá meio amarelo, né? Ué, eu já tô na bedrock, já tô tão baixo assim. Tá, então vamos pra lá. É, andar reto, depois vira pra direita, tá? Tá, eu acho que por aqui já vai ter a lava. Vamos ver se eu acho. Tá, olha, tem um rio interessante. Rio, perto de lava. Vamos ali, vamos ali. Eu tava cavando pra ver se eu ouvia barulho de água uma caverna pra gente fazer o bug. Eu ouvi água, acabei pra água. E olá, olá diamante, tudo bom? Eu não achei diamante ainda? Ah, então tá, primeira vez que tô pegando. Funcionou? Bom, vamos cavar um pouco mais aqui e vamos fazer o bug de novo. Pra lá tem uma caverna possivelmente promissora. Tem redstone, ouro, as coisas. A gente tá em qual camada? Estamos na camada 5, pode ter coisa lá. Pra cá a gente foi, não tem nada. E pra lá a gente não foi. Ó, como ali tem um brilho de glow squid, pra lá tem uma caverna importante pra achar diamante. Uma boa ia ser a gente conseguir achar uma mina abandonada. A mina abandonada é muito bom pra achar diamante. Enfim, a gente vai indo com o tempo. Ah, diamante. Achei diamante. Tá. Deixa eu aproveitar e fazer um esqueminha aqui, galera. Vai ser o seguinte, vou botar o ender chest. Guardar esse papel, esses gravetos que eu não vou utilizar agora. Essas poções eu vou deixar só uma no inventário em último caso. Vou guardar essa cabeça também que eu não vou utilizar. É, só. Só pra ficar um pouquinho mais fácil de organizar nosso inventário. Tá. Eu queria achar uma mina abandonada. Eu acho que eu vou cavar um pouco pra cá e vou seguir no rumo pra ver o que dá. Nossa, olha isso. Pra cá não tem caverna. Só um glow squid que morreu pra lá e aqui. Ou só não aparece porque eu tô muito baixa, né? Pô, eu vou cavar reto um pouco, gente. Calma aí. Esse método funciona melhor em mina abandonada, caverna, essas coisas assim. Eu acidentalmente achei diamantes. Isso é bom ou ruim? Enfim, já temos 17 diamantes. Já é um número bom. Continuar cavando reto aqui até a gente achar uma possível mina abandonada, ravina ou caverna. E daí de tempo em tempo eu vou fazer nesse bug aqui de novo até a gente ter sorte de achar alguma coisa. Porém, calma aí que eu esqueci minha composteira em algum lugar. Se bem que eu não sei vocês, mas eu acho que eu ouvi barulho de lava aqui agora. Tá, lápis lazuli ali. Opa, olha quanta coisa aqui. Pois é, não tinha o diamante aqui. Às vezes ou ele até embaixo da bedrock ou provavelmente a geração da própria lava tampou ele, né? Fazer o quê? Enfim, vamos continuar minerando. E a gente ainda não achou a nossa caverna. Alguma hora nós acha a caverna. Oi, tudo bom? Nossa. Caraca, do nada. Mas tá funcionando, já temos 23 diamantes. E aqui ó, lápis lazuli, né? Pra o bagulho fazer sentido. Opa, riozão de lava aqui do meu lado. Bagulho diametista, caverna. É, nenhuma mina abandonada por enquanto. Então, gente, tô minerando aqui e tô vindo barulho de água. Ó, ali tem uma coisa de afogados. A água tá... Ah, tá ali água. Vamos subir. Oi, como você viu o bar aqui? Ué, não tinha o bagulho de afogado aqui? Quero pegar o bolo dele, pode ter diamante. Boa, gente. Achamos uma mina abandonada, porém tô na altura... Uh, tô na altura 25. Achei que tava na altura mais alta. Então se eu der sorte, consegui descer mais um andar na mina. Tipo, mais que isso. Aqui não dá, não. Tem que ser mais. A gente pode procurar os blocos à vontade. Ah! Oi, nossa. Tá. Expostaço, né, o bagulho? Na hora eu não gravei, mas pra eu achar essa mina abandonada, galera, eu usei o bug, tá? Só pra avisar. Legal. Será que tem coisa aqui? Olha, mano. Se tivesse algum bagulho nessa lava, nós ia ter achado agora. Nossa, olha quanto agulou squid. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ó, pra lá tem um spawner que nós não viu. Tá, eu acho que eu não estou vendo nenhum diamante aqui. Ó, mas pra lá parece promissor. Vamos tentar ir pra lá. Isso, era bem aqui mesmo. Tá, cavar dois, bota aqui e... Opa, diamantes! Opa, diamantes em dobro! Tá, dois blocos pra direita e um, dois pra esquerda. Tá bom. Tá, 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 tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deu bom, galera? Vocês viram, né, agora? Sobi mais um pra não queimar a lava e cava reto. Mas, sinceramente, eu ainda estou preferindo aquele outro método lá, o que a gente usava o da lápis lazulha. Eu acho que ele era melhor pra minerar. Só? Ah, tá. E daí cavava dois pra cá, né? É, bem aqui. Só vê se não tem lava. Ó, tem lava do lado. Não! Ah, um diamante queimou pra quarenta e um que a gente pegou, tá ótimo. Beleza, estamos aqui e eu acho que o rolê é a gente pra aquele lado dar uma explorada. Uh, uma cavernuna. Se pá, dá bom mesmo. Mano, por que tem tanto mob? E por que eu tô de light, tá dizendo que eu não vou voar aqui? Meu Deus, mano. Tá com muito mob aqui. E maior rio de lava. Tá, antes de eu fazer o bug, eu vou dar uma olhada nesse rio de lava, porque... Água, quer dizer, né? Por causa que basicamente é uma caverna na camada que tem diamante, só que tipo com água. É só andar de boi, não vai ter mob. Tá, vamos fazer tipo por aqui o bug. Tá, por aqui não vai ter nada. Vamos pro outro canto, porque eu quero pelo menos um pack de diamante. Acho que um pack é tipo um número bom. Então, gente. Eu achei diamante e sem querer eu quebrei com a picareta. É, de fortuna. Aqui ó, veio 10. Tô me sentindo mal. Tinha 4, 5, tinha 5 diamantes. A parte boa é que duplicou pelo menos, né? Mas, né? Sem querer, gente. Foi maior. E eu vou continuar pegando a redstone. Acho que é importante pegar a redstone. Opa, oi! Tudo bom? Tá, aqui é um local promissor. Vamos fazer aqui então bug. Ou não, ou não. É um equívoco. Mas eu posso saber que eu posso andar reto que vai ter uma caverna. Só subir um pouquinho, só pra não ter perigo de ir naquela lava lá, né? Ô, meu Deus. Ela não parecia tão grande assim naquela hora. Uou, tô um bloco da lava. Se bem que, galera, eu acho que já tá minerando um bom tempo. Vamos pra casa e vamos ver quanto que isso daqui já deu. Porque esse pack já dá pra comprar o meu projeto. O problema é subir agora. Na real, o problema não é só subir não. O problema é ir pra casa. Olha a distância que eu tô. Beleza, gente. Estou chegando. Na real, cheguei aqui. Olha que legal. E agora que chegamos em casa, parece que antes da gente minerar esses diamantes e ver quantos que vai dar, a Nogal quer falar com a gente. Então, gente, seguinte. Desce aí no vídeo e chuta quantos diamantes vai dar esses 47 e mais 4, esses 51 minérios diamantes, junto com esses 10. Comenta aí e vamos ver se alguém acerta. Se alguém acertar, vou colocar no próximo vídeo. Mas, ô, não rouba não, tá bom? Faz o bagulho na humilde aí. Comenta quando você acha de verdade. Bom, esses outros minérios aqui, depois eu quebro eles com fortuna e tudo mais. Por agora, deixa assim. Tá, então, antes de quebrar, vamos falar com a Nogal e ver o que ela quer. Então, peraí, peraí. Parece importante. Cheguei. Olá! Que que é isso, velho? What the fuck? Quanto tem bigode do nada, mano? Que que é isso? Então, que agora eu sou um homem de negócios agora. Agora eu sou um homem de negócios. Ah, entendi. Nossa, então você chegou aqui no momento muito oportuno. Hum, me diga, me diga. O que você deseja? Então, eu desejo cabeças. De quem? De todos. Do servidor. Como assim? Bom, olha, basicamente, ó. Você já visitou a minha sala das cabeças lá, né? Você já viu que eu tô colecionando cabeças. E eu também preciso de cabeça das pessoas do servidor. Faz parte, né, do jogo. Entendo. Compreendo algumas situações mais complicadas, né? Como é o caso do Nofax, assim, é o caso bem raro. Tanto. Enfim, é do Nofax, então eu tento negociar com ele. Mas, o resto, assim, por quanto você se vende, quer dizer, por quanto você vende, sujar as mãos. Ah, sujar as mãos é um bagulho. Agora, a minha cabeça, você já sabe como conseguir. Então, as aulas, então eu estaria esperando as aulas, as aulas que eu comprei. Ah, quer dizer que eu sei que você vai me dar aulas, né? Ah, com aquela pijolo de nederita? Eu não disse isso. Eu só falei que eu ia ter aulas, né? Você falou pra mim que eu ia ter aulas. Então, eu não tô esperando as aulas. Hum, tá. É o seguinte. Eu não posso chegar, tipo, de cabo a rabo e oi, tudo bom ou morre? Oi, tudo bom ou morre? Vai ser estranho, né? Não, não. Ainda mais que agora eu sou um homem do povo. Você tá vendo esse bigode? Olha a confiança que eu passo agora. Fala, tipo, oi, qual o problema? Posso ajudar? Não passa uma confiança. Não, você tá super disfarçado, cara. Melhor ainda. Ninguém me reconhece, entendeu? Eu sou bonzinho, eu sou bonzinho. Eu não posso, eu não posso. Agora eu sou do bom, sou do bem. Você? Não, eu não estou acreditando. Eu sou tão limpo quanto as nuvens do céu. Não, é o seguinte. Tá, vamos por partes. Eu acho que se eu for em todo mundo, assim, muito à toa, vai ser complicado. Exato. Que tal assim? Você vem encomendando cabeça por cabeça comigo. Qual que vai ser a primeira? A primeira, oi. Vamos pelas fáceis, né? Pela irmandade, né? Podemos começar aí, né? Já pelos mais chegados, assim, né? Ok, ok. Olha, as cabeças que são fáceis de lá. A do House, do Pedrux e do Delete. A do Brunin e a do Apu, é complicado conseguir. Ah, é? Mas eu confio no seu trabalho. É, só que tem um probleminha. É. As pessoas fáceis, eu sei que você consegue. Você tá me chamando pra resolver os problemas e... Exatamente. Se você vai me pagar pra fazer uma coisa que você não consegue, eu quero um pagamento bom. Não é que eu não consigo, calma aí. Não é que eu não consigo. Apenas não quero sujar as minhas mãos, entendeu? Não vou querer se arriscar, né? Tá com medo, né? Tá com medo, né? Olha, eu posso pagar... Como que eu posso pagar? Eu posso pagar em bloco de Dima, eu posso pagar em Esmeralda. Não, Esmeralda tem farm. Esquece que você está interessado. Olha, eu gosto de diamante. Eu gosto de diamante. Então tá bom. Tá, que tal assim? Primeiro a gente mata esses fãs. Nossa, vê os três juntos, parece os foguetes do governo lá. A corrida espacial lá. Gente, olha o Musk ali, olha o Musk ali, olha o Musk ali, olha. Olha só, já começou o serviço bem, olha, tá vendo? Já dropou a cabeça aqui. Já dropou uma? Então, ó, que tal assim? Eu tenho uma oferta. As cabeças que eu acho que é um pouco mais fáceis, um bloco de diamante cada. A do Kotoko eu arrumo por um tridente. Caraca, o tridente? Tenta negociar a cabeça do Kotoko, eu matei ele. Tenta, tenta. Realmente, você tem argumento. É mais fácil conseguir a minha, eu juro pra tu. Tá bom, tá bom. Então, começa então pelas mais fáceis, aí eu pago o bloco de diva. E quando eu tiver o tridente, eu negocio a do Kotoko, então. Ok, temos um negócio. E daí depois que for trazendo, você vai encomendando outras, pode ser? Ok, show de abelão, então. Tu tem a cabeça da Nogal? Não, não, não. Ah, cara, não, eu vou morrer. Não, eu vou morrer. Ah, eu queria começar o trabalho, sabe? Ah, não, a minha relaxa que eu já tenho umas 15. Não, mas ó, se você quiser comprar alguma já, eu tenho cabeça da Judy, eu tenho da Sun, eu tenho do Foca, eu já tenho a do Pedrux, e eu tenho da Yu. Quer comprar já alguma? Olha, podemos fazer negócios. Deixa eu ver o que que eu tenho. Ah, eu tenho um bloco de rima, mas eu tenho que ir lá na minha loja buscar, mas eu já compro, eu compro. Então, você quer pegar do Pedrux já, que é o começo, então? Primeiro da Irmandade? Quero, pode ser, pode ser. E ó, e tá assinada que eu matei, hein? Autografada. Ó, então, negócio bom mesmo, tá confirmado que foi tudo. Ai, se dá ali. Júcio, júcio. Deixa eu ver se por acaso eu tenho o Dima, o Dima aqui na minha casa, mas senão eu vou ter que ir lá pegar. Não, não, aqui, aqui. O quê? Vou seguir pra veriguar, né? Não confiou? Aqui só tem 5, eu tenho que ir lá na loja buscar. Ah, peraí que eu vou na loja buscar. Um minuto, um minuto. Tá bom. Eu volto em alguns segundos. Você vai ver, eu vou fazer só zoom e vou aparecer aqui. Ok, ok, ok. Bom, enquanto ela vai lá pegar os nossos diamantes na loja pela cabeça do Pedrux, vamos quebrar esses diamantes que a gente já tem. Se bem como a gente tem Hatch 2 aqui na Vila da Irmandade, vamos quebrar nela, né? Não tenho por que não quebrar. E galera, de verdade mesmo, a Nogal veio falar com a gente no melhor momento possível, por causa que no nosso projeto, pra gente poder melhorar o servidor e ajudar todo mundo, a gente literalmente precisa de diamantes. Por causa que o primeiro passo vai custar caro e vai ser em diamante, fica vendo. A parte boa é que a gente vai pegar um montão de diamante agora, né? Ó, já passou de um pack pra estar assim. Mano, deu quase dois packs de diamante. Isso dá quase 14 blocos. Então se a gente pegar tudo que a gente tem, nós já temos 19 blocos de diamante e mais 3. Então, estamos avançando. Vamos pegar mais um bloco agora com a Nogal, vamos ter 20 blocos e mais 3. E conforme a gente for conseguindo mais cabeça, a gente vai ter mais. A parte boa é que daí no próximo vídeo, a gente já vai poder fazer o nosso primeiro passo da Associação Bigodes. É, é a Associação Bigodes agora o nome. E pode ter certeza que com isso, a gente vai ajudar o servidor de uma forma incrível. Enfim, a Nogal chegou. Vamos lá falar com ela. Olha só, mas foi muito rápido, cara. Que mágica. Já apareceu aqui o bloquinho? Pois é, né? Mas, é, dá-lhe pra mim. Ah, só uma coisa, só uma coisa. Você me deu a do Pedrux, né? Sim. Mais de quem você falou que já tem? E em mãos, eu tenho a cabeça da Judy, do Foca, da Sam e da Yu. E a sua também, né? Tem interesse em alguma? A do Foca é isso que é antiga, tá? É, não. A do Foca eu já tenho. A do Foca eu já fiz coleção já também. Ah, ok, ok, ok. Tudo bem. Até as meninas eu posso fazer o trato com elas também. Então, assim, apesar de ser um pouco caro, um pouco caro, vou te dar um bloco de Dima por essa. Ok, 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 ok. Dima do Dan. Por que do Dan? Você roubou dele? Ah, não, ele me pagou. Ah, tá, tá. Menos lá, menos lá. Pagamento, pagamento. Não, relaxa. Pronto, mas aí, ó, pras próximas, se você for assim, ó, se for muito fácil conseguir, a gente pode fazer duas cabeças por um bloco? Claro, claro, claro. Acho que tudo é negociável nesse mundo, não é mesmo? Ah, então, ok. Então, show de bola. Muito obrigada. Foi um prazer negociar com você. Senhorita Nogal, Associação Bigodes, agradece o seu negócio. Você vai ajudar muito a prosperar o servidor. Você só não sabe como ainda. Ih, rapaz. Então tá bom, muito obrigada, viu? Enfim, vocês viram a negociação. Agora nós temos 20 blocos de Dima, estamos avançando aqui a Associação Bigodes. E, bem como eu comentei com a Nogal, eu quero ser bonzinho. Eu decidi que do nada eu quero ser bonzinho. Então, eu vou ser bonzinho, gente. Enfim, mais coisas. Vamos ficar pro próximo episódio. Temos muitas coisas pra fazer. Temos compras pra fazer com esses diamantes. Temos investimentos, pessoas a se aliar com a gente, negociações e um prefeito pra depor, por causa que eu acho que ele vai roubar os diamantes. Já falei e repito, eu acho que ele vai roubar os diamantes. Não confio nele. Porém, você vai ficar pra outra hora. Agora, falando mais sério mesmo. Gente, muito obrigado por assistir. Essa série tá sendo bem legal. Hoje, no dia que eu tô gravando, completaram 20 dias de série. E o canal tá crescendo muito. Vocês estão gostando muito, tendo muitos likes, muita visualização. E muitos comentários, principalmente. Isso só mostra que vocês realmente estão gostando. Então, muito obrigado do fundo do coração mesmo. Significa pra caramba. Valeu mesmo. Vocês estão mudando a minha vida. Tamo junto. Tchau.